Volta pro coração do papai, calma Só você sabia me fazer feliz Era tudo o que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói em mim só de lembrar Seu sorriso tá fazendo falta pro meu olhar Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai A saudade não sai Só você sabia me fazer feliz Era tudo o que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói em mim só de lembrar Seu sorriso tá fazendo falta pro meu olhar Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai 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 Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai A saudade não sai Calma Volta pro coração do papai 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 Só pra dizer a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai